O povo assistiu bestializado aquilo que era a Proclamação da República. Fala, rapaziada. Isso foi em 15 de novembro de 1889, a Proclamação da República. E a partir da Proclamação da República, 1889 até 1930, a gente chama de República Velha. Esse período da República, como muitos pensam, que foi o início de uma democracia, pelo contrário, foi a manutenção de um regime de exclusão, além de econômica, uma exclusão social e política. E os exemplos que vocês vão ter que lembrar na hora de você fazer uma prova de concurso são esses três nomes aqui. A política do café com leite, que foi um revezamento político entre paulistas e mineiros na presidência da República. A política dos governadores, que foi uma troca de favores entre a presidência da República e os governadores estaduais. E, por fim, e também não menos importante, o chamado coronelismo. Aqueles coronéis que faziam o famoso voto de cabresto obrigando o eleitor a votar nos candidatos. Porque uma diferença clara do sistema eleitoral nosso para o sistema eleitoral da República Velha é que o voto, além de excluir mulheres, analfabetos, mendigos, menores de 21 anos, padres e militares de baixos patentes, era um voto aberto. Ou seja, não existia voto secreto. Valeu pela dica, rapaziada. Abração. Obrigado. Obrigado.